Você disse um ponto muito, muito crucial agora, velho. Muito, tá? O que que tá acontecendo agora? Vocês viram que a Lander tá disparando emplacamentos, tá vendendo mais com a Saara. A Lander tá vendendo mais com a Saara, isso é fato, tá? Só que, ao mesmo tempo, o que que acontece agora? A Honda, ela vai virar o jogo. De novo. De novo. Olha só pra você ver, a Honda, ela vai meio que sacrificar o modelo dela, bem entre aspas, tá? Sacrificar, só pra estancar o sucesso da Lander, tá? É amar. Por que, Amar? Vocês pensaram? Não. A Honda, na verdade, ela usou o útil com o agradável. Isso, quem me falou, foi o Marcelo Dávila, um inscrito aqui do canal, no qual eu sempre peço conselhos, o cara é muito inteligente. E olha o que que o Marcelo me falou, e eu pensei, porra, faz muito sentido. Presta bem atenção, galera. A Honda, ela sempre fabricou a Tornado 250 aqui no Brasil, pra Argentina. Saiu de linha aqui no Brasil, mas na Argentina continuou vendendo. Ou seja, a moto nunca saiu de linha, literalmente, né? Pelo menos na fábrica da Honda. Só que agora a Honda, lá, tem a CB300, e a Tornado 250 é o motor que já saiu de linha, entendeu? Só que agora a Honda, pra parar de ver isso com esse motor 250, ela projetou a Tornado 300, com essa, né? Tem que atualizar e tal, né? O mercado é gentil, você vai ver. E lá chegou, né? A CB300, toda equipadona, com controle de tração, suspensão invertida, vocês já estão careca de saber a forma que foi feita por lá. Mas a Honda precisava muito atualizar a Tornado 250 também. Então, o que que eles usaram? Usaram o útil com o agradável, eles unificaram toda uma linha, toda... Três motos, três linhas de motos, com basicamente os mesmos componentes. Então, a Honda, ela usou o útil e o agradável, pra ela, pra ele economizar ainda mais na produção dos seus modelos, porque não vai ter motores divergentes. Não tem mais a XRE300 antiga, porque o motor antigo já saiu. Não tem mais a 250 antiga agora, o motor 250 antigo, porque agora o motor vai sair, porque a 250, a Tornado 250 na Argentina, vai sair de linha. Então, ou seja, a Honda, ela consegue suprir dois países, dois ou mais países que vendem a Tornado, agora eu não me lembro agora, mas a Honda, ela vai conseguir suprir, com apenas uma linha de motor, vários países que ela trabalha com esse motor da Tornado 200, que agora virá atualizado pra Tornado 300. Então, com apenas um motor, ela vai suprir três linhas, que essas três linhas vão abastecer vários países aqui na América Latina. Beleza? Beleza. Só que também tem o fato de que esse lançamento da Saara, aqui no Brasil, não teve... Isso é fato, tá? Quem discordar disso, reveja, reveja, tá? Porque, ó, aqui no Brasil, a Saara, né, por essa premissa agora, né, que eles tentaram vender no preço que eles queriam, com esse PPS ridículo, que o PPS da Saara é ridículo, ridículo, tá? Aí tentaram, tentaram vender a Saara, né, empurrar a gola abaixo esse preço. O que que acontece agora? A Honda viu que a Lander, em menos de quatro meses de lançamento de Saara, a Lander já voltou na liderança de novo. Mês passado, emplacou quase mil motos, quase mil motos na frente da Saara, meus amigos. A Lander, a Lander que não é atualizado desde 2019, se eu não me engano, ganhou o último facelift. E aí? E aí? Vocês entenderam a enrascada? Então, a Honda, eu falei lá atrás, velho, o que que eu aguentei de hater falando nos comentários, você não sabe de nada? Até criador de conteúdo, né? Criador de conteúdo, que falaram que a Saara, que Honda é Honda no Brasil, que a moto acabou de chegar, que não tinha nada a ver, e nós, ó, sempre falando. Gente, a Saara, ela vai perder tração uma hora ou outra. Só que eu não tinha noção que seria tão rápido. Eu pensei que ia demorar um pouco mais. A Saara já perdeu tração, cara. Já perdeu tração pra Lander. Por quê? O povo não quer comprar a Saara. Não é porque não quer, meu amigo. É porque não tem dinheiro. O povo não tá conseguindo bancar o ágio das lojas. Ninguém tá conseguindo bancar o ágio da loja. Os lojistas, eles estão num nível de precificação que, ó, o preço é esse dano. Só que não tá vendendo. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, aqui na minha cidade, eu vi na loja três Saaras até hoje. Três. A primeira Saara foi aquela que eu gravei. Que eu gravei no mesmo dia... No dia seguinte vendeu. O cara saiu de BH e veio buscar. Aí teve mais uma igual aquela, que era uma standard também, que ficou lá. Demorou duas semanas. Vendeu. E agora tinha uma adventure que ia fazer uma semana que tava na loja. E vendeu. Ou seja, a Saara... Tão chegando nas lojas, tão ficando no mínimo uma semana pra vender. Eu já vi relatos também de donos de concessionários que compram a Saara pensando em que iria vender rápido e demoraram 30 dias pra vender a Saara. Então, isso só nos mostra que essa estratégia que a Honda tá adotando agora é uma estratégia pra estancar um sangramento que aconteceu no lançamento da Saara. Tá? Essa estratégia que vocês estão vendo aqui agora, ó. Precisação. Essa estratégia que vocês estão vendo aqui. Tornado 300, meus amigos. Essa moto aqui, que vocês estão vendo na tela de vocês, já vem com a promessa que ela chegaria abaixo da Lander. Uma versão dela abaixo da Lander. Aí eu vos pergunto, como que eles vão precificar abaixo da Lander uma moto dessa que tem o mesmo retrovisor da Titan? Vamos abrir a moto aqui. Né? Porque isso aqui a gente... A pessoa quer deixar passar. Olha aqui. É o mesmo retrovisor da Titan. Tá vendo? É uma moto baixíssimo custo. Não tem protetor de mão, não tem protetor de motor, não tem... É as carenagiezinha da Tornado 200 com um bloco diferente. Ponto. É isso. Tá? Tornado 150 Argentina. Trocaram o bloco do farol. Nova moto. Tornado 300. Dane-se. É isso que fizeram essa moto. Essa moto é ruim? De forma alguma. Essa moto deve ser fenomenal. Só que a Honda só tá lançando essa moto porque a Saara tá perdendo tração. Já perdeu. Esse mês ela já perdeu tração. Ah, e por que a Lander é melhor? Não. A Lander, por mais que ela esteja num valor ridículo porque a moto entrega, aros de ferro, problema no cubo traseiro, o quadro que é de péssima qualidade, aquele aço que não dá. Mas ainda assim, ela tá chegando num valor mais baixo do que a Saara. Tem gente que tem loja pedindo a Saara 38 mil reais. Pelo amor de Deus. Tem gente que pensa que eu tô mentindo. Eu já cansei de mostrar em vídeo aqui. Então, não tem como você olhar pra isso e não perceber que a Honda, ela tá tapando um buraco porque ela viu que a precificação que ela quer fazer, da forma que ela fazia, da forma que ela levava a precificação aqui no Brasil, não tá funcionando. Não porque o povo não quer comprar, é porque o povo não consegue bancar mais a ágio de concessionário. Aí um ágio desses que extrapola as leis da física, como é que vai vender, cara? Você entendeu? Como que vende uma moto dessa? Não vende. E agora vem, né? Usaram o útil com o agradável. O útil com o agradável. Usaram ali o útil com o agradável. Pô, já que vai lançar na Argentina, vamos dar uma remediada aqui. Porque se nós começamos a perder mercado pra a Lander, do jeito que tá sem a Yamaha atualizar, vai ficar feio pra nós. Então agora eles vão trazer a Tornado. E vai complicar pra Lander, meus amigos. Vai complicar pra Lander agora. E eu vou entrar nessa pauta mais pra frente, mas comenta aí o que vocês acham. Comenta. Porque, ó, o que eu falei pra vocês só faz muito sentido ou não faz? Comenta aí. Vamos ver, vamos ver aonde que vai chegar esse diálogo agora. Porque o que eu falei pra vocês aqui faz muito sentido, tá? Faz muito sentido. A Lander arrancou tanta venda da Saara que essa moto que poderia... Olha, pode ser que essa moto já tinha o plano de lançar aqui no Brasil. Mas alguns de vocês já viram lançar duas Trail. Entendeu? Honda? Fazendo um negócio desse? Não é esquisito? Comenta aí. Comenta aí, Padrão. Tamo junto.